Senhor, senhor. Sim, senhora. O senhor fala português? Não, senhora. Eu não falo português. O senhor entende um pouco de português? Eu entendo um pouco. O senhor fala inglês? Eu falo inglês. Ah, o senhor é americano. Eu sou, senhora. Sim, eu sou americano. A senhora fala inglês? Não, senhor. Eu não falo inglês. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.